Hoje foi aprovado na Câmara Municipal de Jundiaí um projeto de lei de minha autoria que institui no calendário municipal de eventos o dia dos atletas master. Quanto mais pessoas estiverem fazendo atividade física, fazendo esporte, mais qualidade de vida essas pessoas terão. Então eu quero aqui deixar, nesse momento aqui, gratidão a cada um dos vereadores que votou favorável e gratidão àquelas pessoas que praticam seu esporte aí, que esporte é vida, esporte é saúde. Esse é o vereador Dica Chique Chique.